Olá pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês 4 modelos de aspiradores de pó que são ótimos para o seu dia a dia. São aspiradores versáteis, potentes, práticos e com preços acessíveis. Vocês vão se surpreender com as vantagens e as diferenças entre eles. Vamos conferir? Na primeira opção da lista, eu vou te apresentar um produto incrível que vai facilitar muito a sua vida na hora de limpar a casa. O Electrolux Aspirador Vertical com fio STK13, na cor vermelha. Esse é um aspirador de pó 2 em 1. Ou seja, ele pode ser usado tanto na posição vertical quanto na portátil, para você alcançar todos os cantos e frestas da sua casa. Ele tem um design moderno e compacto, que combina com qualquer ambiente. Mas o que esse aspirador tem de tão especial? Bom, ele tem várias características que o tornam um produto diferenciado e de qualidade. Vamos ver algumas delas. Ele tem mil watts de potência, o que garante um alto poder de sucção e uma limpeza eficiente em todos os tipos de pisos, desde carpetes até pisos frios. Ele tem filtro HEPA Allergy Protect, que retém até 99,9% das impurezas do ar, como ácaros, bactérias e pólen, protegendo a sua saúde e a da sua família. Ele tem tecnologia bagless, que dispensa o uso de sacos descartáveis e facilita o esvaziamento do reservatório de pó, que tem capacidade para 1,5 litro. Ele tem cabo elétrico de 5 metros, que permite uma maior mobilidade e alcance na hora de aspirar os ambientes. Ele tem bocal para cantos e frestas, que ajuda a limpar os lugares mais difíceis, como rodapés, sofás e cortinas. E ainda tem bocal 180 graus, que permite uma maior flexibilidade e adaptação a AOS móveis e objetos. Eu tenho certeza que ele vai fazer toda a diferença na sua rotina de limpeza. Na segunda opção, eu vou apresentar para vocês um produto muito querido e desejado, que vai deixar a sua casa muito mais limpa e aconchegante. O aspirador de pó mundial Turbo Cycle AP30 e 6. Ele tem uma cor vermelha vibrante e um design elegante e compacto, que combina com qualquer decoração. O que esse aspirador tem de especial, ele tem de vantagens que o tornam um produto de alta qualidade e eficiência. Vamos ver algumas delas. Ele tem 1.100 watts de potência, o que garante uma ótima sucção e uma limpeza profunda em todos os tipos de superfícies, desde tapetes até pisos duros. Ele tem limpeza 2 em 1, pois pode ser usado como aspirador vertical ou portátil. O aspirador vertical ajuda a não judiar da coluna, enquanto o aspirador portátil é ideal para limpar estofados, teclados e equipamentos. Tem filtro EPA, que é removível e lavável, e retém até 99,5% dos ácaros e bactérias, deixando o ar mais puro e saudável. Tem coletor de pó translúcido, que facilita a visualização da quantidade de pó e indica quando ele está cheio. Super prático e fácil de limpar. E também que dispensa o uso de sacos descartáveis e facilita o esvaziamento do coletor de pó. Eu achei muito bom isso. Ele vem com cabo elétrico de 4,5 metros, que permite alcançar todos os cantos da casa sem precisar trocar de tomada. Os acessórios incluídos nele, um bocal multiuso, um bocal para cantos e frestas, e um bocal para estofados, que ajudam a limpar diferentes superfícies e objetos. Além disso, ele tem capacidade do coletor de 800 mililitros e um ano de garantia. Com esse produto, sua rotina de limpeza nunca mais será a mesma. Na terceira opção, eu vou mostrar para vocês um produto completo e eficaz. O aspirador vertical Electrolux com fio PowerSpeed Ultra STK-15. Esse é um aspirador de pó versátil e potente, que pode ser usado de duas formas, como aspirador vertical ou como aspirador portátil. Ele tem uma cor cinza urbana e um design sofisticado e compacto, que combina com qualquer ambiente. Mas o que esse aspirador tem de tão bom? Ele tem 1.300 watts de potência, o que garante uma ótima sucção e uma limpeza profunda em todos os tipos de superfícies, desde tapetes até pisos duros. Ele tem filtro EPA, que é removível e lavável, e retém até 99,5% das partículas de sujeira, como poeira, ácaros e bactérias, deixando o ar mais puro e saudável. Ele dispensa o uso de sacos descartáveis e facilita o esvaziamento do coletor de pó, que tem capacidade para 1,5 litro. Ele tem um cabo elétrico com 6 metros, que permite uma maior liberdade e alcance na hora de aspirar os ambientes. Ele tem bocal de 180 graus, que permite uma maior adaptação e flexibilidade a móveis e objetos. E ainda tem dois bicos, um para cantos e frestas e outro para estofados, que ajudam a limpar diferentes superfícies e objetos. Ele tem um ano de garantia, o que demonstra a qualidade e a durabilidade do produto. Você pode ficar tranquilo em caso de defeitos de fabricação ou problemas técnicos. Tem um alto nível de satisfação dos consumidores. As pessoas elogiam principalmente a potência, a versatilidade, a capacidade do coletor. Ele vai te surpreender com a sua performance e praticidade. Na quarta e última opção, um produto espetacular que vai deixar a sua casa muito mais limpa e higienizada. O aspirador de pó WAP High Speed Plus Vertical, com tecnologia Cyclone. Esse é um aspirador de pó versátil e potente, que pode ser usado de duas formas, como aspirador vertical ou como aspirador portátil. Ele tem uma cor vermelha vibrante e um design moderno e compacto, que combina com qualquer ambiente. E o melhor de tudo, tem vários benefícios que o tornam um produto completo e eficiente. Ele é poderoso com 1.350 watts de potência, o que garante uma excelente sucção e uma limpeza profunda em todos os tipos de superfícies, desde tapetes até pisos duros. Ele tem filtro Cyclone, que é removível e lavável, e compacta toda a sujeira, aumentando o seu poder de sucção e aspirando com muito mais eficiência. Ele dispensa o uso de sacos descartáveis e facilita o esvaziamento do coletor de pó, que tem capacidade para 1 litro. Possui cabo elétrico com 4 metros, que permite uma maior liberdade e alcance na hora de aspirar os ambientes. E ainda conta com um suporte para guardar o cabo com facilidade. Ele tem bico canto, que ajuda a limpar os lugares mais difíceis, como rodapés, sofás e cortinas. E ainda tem bico múltiplo articulado, que permite uma maior adaptação e flexibilidade a móveis e objetos. Ele tem um ano de garantia, o que demonstra a qualidade e a durabilidade do produto. Você pode ficar tranquilo em caso de defeitos de fabricação ou problemas técnicos. Ele tem muitas indicações e um alto nível de satisfação dos consumidores. As pessoas elogiam principalmente a potência, a capacidade do coletor e os acessórios. Você vai se encantar com a performance e praticidade desse produto. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qual desses modelos vocês acharam mais interessante? Qual vocês comprariam para a sua casa? Deixem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês quiserem comprar algum desses aspiradores, eu deixei os links das melhores ofertas no comentário do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas dicas de produtos espetaculares. E também compartilhem esse vídeo com os seus amigos e familiares que estão precisando de um aspirador de pó novo. Muito obrigado pela atenção e pela companhia de vocês. Um grande abraço e até a próxima!